Bom, hoje a gente tá aqui com a Evandra Nogueira, nossa dermatologista, com o nosso quadro sobre saúde, cuidados da pele e você aí de casa vai poder participar junto com a gente. Tá ligando a TV agora? Fica à vontade, tá bom, gente? Vem comigo, vem fazer o programa e participar também. Aí, quantas vezes aí você já ouviu falar sobre o quanto é importante pra nossa pele o colágeno, né? Pois é. O colágeno é um dos principais elementos estruturais aí da pele e é encontrado naturalmente em nosso organismo. Mas, meus queridos, desculpem informar que com o passar do tempo, né? A idade vai chegando. A gente vai perdendo aí um pouco desse colágeno. Claro, né? Enfim, é o presente que o nosso organismo traz pra gente. Então, hoje a gente vai conversar com a Evandra sobre esse colágeno e como a gente fazer com que ele permaneça, volte, demore por mais tempo. E daí ela vai falar sobre o quê? Bioestimuladores. O que que são esses bioestimuladores? Como ele age na nossa pele? Como funciona tudo isso? Gente, são muitas perguntas, né? Por isso que hoje a gente conversa sobre esse assunto no nosso quadro Cuidados com a Pele. Cuidados com a Pele com a nossa querida dermatologista Evandra Nogueira, tá? Lembrando que você sempre pode estar participando junto com a gente, né, Evandra? Trazendo o seu questionamento, a sua pergunta, sugerindo o que você quer que a Evandra fale aqui. A gente tá falando... Eu vou preparar junto com a Evandra uma sugestão minha que vai ser algo bem... Como é... Importante pra compartilhar, mas a gente vai organizar direitinho. E hoje a gente vai falar sobre bioestimuladores, colágenos e outras coisas mais. Bom dia, amiga! Bom dia, bom dia a todo mundo! Então, a gente já esteve aqui falando sobre a bioestimulação com o fio de PDO, lembra? É isso que eu... Por isso que eu falei assim, eu chique, mas não é o mesmo? Aí a Marina disse, não, Estafania, não é o mesmo. A gente já falou sobre a bioestimulação com o aparelho, né, o ultrassom que eu vou focado. E hoje a gente vai falar sobre a bioestimulação injetável, que é o tradicional bioestimulador de colágeno, que a gente chama, né? Então, porque tem pra todo gosto, né? Quem não quer injetar, tem o aparelho, tem o fio, enfim. Então, hoje a gente vai fechar esse assunto de bioestimulação falando dos bioestimuladores de colágeno injetáveis, que são substâncias que são injetadas diretamente na nossa pele, no local mais, onde tem a maior produção de colágeno do nosso corpo, pra que haja a estimulação do colágeno ali naquele local. Então, é uma substância que vai estimular o nosso próprio organismo a produzir mais colágeno. Bebi água. Mas, Evandra, o fio de PDO, ele também estimula o colágeno, né? Além dele fazer a sustentação, né, que a gente viu que tem tipos que fazem sustentação, ele também vai estimular o colágeno. Também é uma substância que vai estimular. E qual a diferença? A diferença é que essas outras substâncias, elas são injetáveis, elas são como líquidos. É mais rápido, como eu posso dizer assim, que o efeito é mais rápido? Não, na verdade, qual é o que eu posiciono assim, na hora que eu vou avaliar o paciente, escolher um ou escolher o outro. Se é um paciente da face muito gordinha, que não tolera mais volume, eu não vou injetar mais líquido ali, certo? Então, eu acabo preferindo ou estimular o colágeno através do fio, ou estimular o colágeno através do aparelho lá de ultrassom microfocado. Entendi. Se é um rosto mais magrinho, isso, as opções pra todo mundo, né, pra todo mundo ficar bonito e com colágeno aí por cima. Então, se é um rosto mais magrinho, com a flacidez mais avançada, aí sim a gente vai optar pela estimulação de colágeno injetável. Entendi. Tá aí, gente. Ó, a gente preparou um vídeo aí explicando pra vocês um pouquinho mais de como funciona o que é o bioestimulador. Exatamente. Então, solta aí pra gente ver. Então, a gente geralmente... Pode colocar, ó aí. Vai colocar esse produto através de uma cânula por dentro da pele, então tem uma agulhazinha, né, que leva uma cânula, que vai por dentro da pele e coloca ali numa região que a gente chama subdérmica, ou seja, entre a derme e o tecido celular subcutâneo. Tá vendo aquela parte amarelinha ali? Sim. É a gordurinha que fica debaixo da nossa pele. Isso, exatamente. E o rosinha ali seria a substância que age diretamente estimulando a produção de colágeno, a produção de fibras elásticas, que é tudo que a gente quer, amiga, pra ficar com aquela pele mais firme, mais bonita, mais viçosa, né? Mais viçosa, como você falou. Até diminuir aquelas rugazinhas mais finas, né? E hoje em dia, a gente tem uma técnica de aplicação dessa substância, principalmente na lateral do nosso rosto. Esses branquinhos é o colágeno que a gente precisa. São as fibras, exatamente. As fibras de colágeno. E aí a gente tem, ó, essas técnicas novas de aplicação que a gente aplica na lateral do rosto, o que que vai acontecer? Vai estimular esse colágeno na lateral fazendo aquele efeito lifting, que a gente tanto, né, se olha no espelho lá depois dos 30, depois dos 35, fica fazendo aquele, né, aquele movimentinho de puxar. É como se a pele fosse subindo novamente quando a gente tá vendo? É como se os tecidos fossem se reposicionando devido a essa produção de colágeno nesses locais. Gente, que legal! É interessante a gente ver esse vídeo aí, porque a gente vê... Entende, né? Entende. Dentro, o que que acontece, exatamente, aonde que a agulha que a gente coloca na pele, né, vai, quais são as camadas que ela vai agir, isso é muito importante, né? Nossa, olha só. Tá aí, e daí vem a pergunta, Evandra, de quanto, quanto tempo a gente pode estar fazendo pra que a pele não perca? Na verdade, perder, ela já começa a perder a partir de que dá? A partir dos 25, a gente já começa a degradação. Se é uma pessoa que tem uma atividade mais intensa, tipo atividade física, isso às vezes pode já começar ainda mais cedo ou de uma forma mais acelerada, né? Então, assim, o que que a gente recomenda? A partir dos 30, já tem que fazer pelo menos uma vez no ano. Ah, uma vez no ano a gente já tem que fazer. E o que acontece, às vezes, é que a gente pega pessoas já com grau de flacidez muito elevado, que a gente vai ter que passar ali de cara, né, duas, três sessões com intervalo de 45 dias entre cada uma delas, pra dar um efeito um pouco melhor e depois a gente fica fazendo a manutenção anual. Eu já tenho que fazer, eu fiquei olhando pra Evandra, mas já fez anos, então eu já tenho que fazer. Porque pode servir de uma forma preventiva, Evandra? Pode servir, sim, é uma forma preventiva, né? É uma forma da gente usar menos preenchedor, né? É uma forma da gente chegar em uma fase mais avançada, sem precisar fazer aquelas cirurgias plásticas de lifting facial. Então, quanto mais cedo a gente começa, com certeza, de menos intervenções a gente vai precisar no futuro, né? Entendi. Porque em envelhecer a gente sabe que a gente vai, né? E que bom! Que bom! Que bênção, né? A gente só precisa se preparar pra envelhecer de uma forma boa, saudável, né? E quais os benefícios, Evandra, do colágeno na pele da gente? Vamos lá, então ele vai aumentar a nossa espessura da pele, sabe? A derme, ela vai ficar um pouco mais espessa. Vai melhorar também a hidratação. Você vai se sentir, assim, com a pele mais hidratada, mais bonita, com aquele vício. Melhora as rugas finas, aquelas ruguinhas mais fininhas aqui pertinho do olho. Melhora rugas maiores, como, por exemplo, aquelas rugas de acordeon que ficam aqui, sabe? Tipo Luana Pelvani. Ah! Aquela ruga bem marcada aqui, que é até bonita, até bem charme, né? Geralmente acontece em pessoas de pele mais clara, irmã? Em pessoas de pele mais clara, tem mais, né? Porque são pessoas que têm um pouco mais de flacidez na pele também. E a principal indicação hoje, né? É realmente reposicionar os tecidos da face quando a gente faz a técnica de fazer a aplicação nessa região da lateral da face, que é o que a gente chama na região pré-ligamentar. Se fala reestruturar os tecidos da face, é a pele envelhecida, é isso? A pele envelhecida, que começa a ter esse caimento, assim, medial, né? Que a gente começa a ver o suco naso geniano mais marcado, aquela gordurinha aqui que a gente chama de budogue, né? Mais marcada. Então, quando eu faço o bioestimulador aqui na lateral da face, eu tendo a puxar essas estruturas. Ah, entendeu? Entendi. E aí, o que que acontece? Reposiciona, de certa forma, os tecidos da face, deixando aquela aparência, né? De pele envelhecida, né? E de marcação dos vincos da face com tanta intensidade. Bom, e pra quem é indicado os bioestimuladores, né, Evandra? Pra quem quiser, tipo, novamente, ter esse lifting, posso falar assim? Isso, esse lifting. Esse lifting facial, rejuvenescer mais, pode ser assim? Sim, com certeza. Quem perdeu muito peso e, às vezes, fica aquela flacidez já exagerada no rosto, isso é uma grande indicação. Às vezes, a pessoa vai fazer uma dieta ou vai fazer uma cirurgia bariátrica e, de repente, volta com aquele rosto, né, bem emagrecido, porque perdeu gordura também no rosto. E aí, quando você perde gordura no rosto, todos os tecidos, eles meio que caem, né? Eles desabam ali. Então, é importante pra essas pessoas, já como um preventivo, então, durante o processo de dieta, você já tem que fazer de uma forma preventiva, uma vez no ano, pra todo mundo acima dos 30 anos, eu sempre indico, né? E também aquelas pessoas que têm a face muito magrinha, muito, né? Magrinha também, né? Isso, aquele rostinho, assim, muito magrinho. Não sei o que você diz, doutora, eu tô querendo, assim, ter, sabe, um vício a mais, uma pele mais grossa, mais espessa. Também naquele período pós-menopausa, amiga, que a pele começa a ficar um pouco mais seca, sabe? Você passa creme, passa creme, parece que não hidrata. Então, o bioestimulador de colágeno, ele vem como uma hidratação mesmo interna, né? De dentro pra fora. Então, quando a gente faz uma sessão, já a paciente já melhora bastante das queixas de secura na pele, né? Que, consequentemente, a secura, ela leva a dermatite, irritação, fica vermelho. Outras vezes, isso que eu ia até te perguntar. Isso. Se a falta de colágeno pode trazer outras patologias. Com certeza, porque desidrata, né? E aí, a desidratação, ela leva tudo isso, né? A pele mais sensível, enfim. Então, não é só estética, né, Vanda? Não é só estética, é saúde também. Tá vendo aí, gente? É importante a gente estar frisando isso, porque às vezes as pessoas acham, Ah, mas eu não vou fazer isso, só estética. É besteira. É besteira, mas não é, né, Vanda? Não, hoje em dia, cada vez mais a gente tá entendendo, né, esses procedimentos como uma coisa aliada, né? Pra ter um envelhecimento saudável, né? Você ficar bem. Eu sempre falo, hoje em dia a gente evoluiu muito, Estefânia. Uma mulher, hoje, nos 60 anos, ela está em plena atividade, né? Está com a vida sexual ativa, está trabalhando muito. E às vezes as nossas células e tecidos, elas não acompanharam essa evolução que a gente teve de cabeça, de posicionamento. E a gente precisa fazer, né, isso através dos procedimentos que existem hoje, né, pra melhorar. É verdade. Ó, a Fernanda Rezende tá mandando um super abraço pelo nosso Instagram. Ela mandou mensagem dizendo que ama o nosso programa e os nossos especialistas, né? E pra você que tá ligando a TV agora, a gente tá com a Evandra Nogueira no nosso quadro Cuidados com a Pele. Estamos falando sobre bioestimuladores, né? O colágeno da nossa pele. Evandra, e pra quem já, e pra quem nunca fez, na verdade, vou reformular a pergunta. Pra quem nunca fez e já tem uma certa idade, funciona ainda? Funciona, sim. Nesses pacientes, a gente vai fazer uma programação, ou seja, a gente vai passar ali duas, três sessões. A gente vai associar com outras coisas também. Mas são pacientes que geralmente ficam bem felizes com os resultados. Tem resultados muito naturais, né? Porque o paciente hoje, Stefania, ele não tolera se olhar no espelho e ver que ficou diferente, né? E ver que mudou, e ver que ficou diferente do que ele era antes, né? Ele quer tá rejuvenescido, ele quer tá melhor, porém, sem com que as pessoas olhem. E esse é o efeito do bioestimulador, sem com que as pessoas apontem, né? Apontem, fez alguma coisa. Isso. Essa semana eu tive uma paciente que ela falou exatamente assim, já era a segunda vez que ela fazia. Ela faz anual porque é jovem ainda. Ela dizia assim, doutora, é como se eu estivesse ficando mais nova, mas eu não tô ficando diferente. Eu disse, é isso aí. E as pessoas acabam que percebem, né? Só que de uma forma mais leve. Isso. Ela traduziu em palavras, né? Tudo que realmente é a função do bioestimulador. Deixar você mais jovem, porém, mantendo as suas características individuais. Gente, ó, vocês estão perguntando onde a doutora Evandra atende. A doutora Evandra atende na Clínica Gines, no Shopping Rio Puti, na Torre 1, né? Exatamente. Evandra, você já pode marcar uma conversa com a doutora Evandra, porque quando ela vem aqui, é somente pra gente trazer alguns esclarecimentos, mostrar algumas coisas pra vocês, como que depois do intervalo a gente vai mostrar procedimentos antes e depois, pra vocês de casa também perceberem, tá? Evandra, continua aqui junto com a gente, tá? E você continua participando e interagindo pelo nosso Instagram, arroba pgm, bom demais, e também pelo nosso WhatsApp, que já tá aqui. Hoje deu certo, 99553-9291. Mas, ó, você que tá ligando a TV agora, estamos aqui com a Evandra Nogueira, nosso quadro Cuidados com a Pele. Evandra atende na Clínica Gines, que fica no Shopping Rio Puti. E se você quiser marcar um horário, fica à vontade, coloca o Instagram, gente, aí da Evandra, pra o pessoal de casa também já ter o contato, porque vocês sempre me perguntam, como que a gente fala com ela? E também, gente, segue o Instagram da Evandra, que ela sempre traz dicas maravilhosas, compartilhando também com você aí de casa e dúvidas que vocês perguntam, tá? Agora a gente vai ver antes e depois, pra gente compartilhar com o pessoal de casa aí também, pra você já, eu adoro ver os antes e depois que a gente já se vê. Pra gente ir entendendo, né? E ir entendendo. Exatamente, qual é a ação, né? Você vê que é uma ação, ó, bem discreta, né? Você vê que essa pessoa está melhor, subir um pouquinho esse bodogue, né? Gente, demais. Subir um pouquinho o suco naso geniano, você tá vendo? E essa rugazinha de marionese, que é essa rugazinha que fica aqui na lateral da boca. Que a gente chama de suco latero-mentual. Pois é, eu tô precisando. Nossa, melhorou muito. Olha, esse daí... É esse o efeito, né? É esse o efeito. Você vê que dá um efeito lifting, não cria, assim, diferença, né? O mesmo rosto, a mesma face, só que mais bonita, né? Mais jovem. Com a pele mais hidratada e mais jovem, com certeza. Impressionante. Olha só, vamos ver, gente. Tô impressionada, é sério, é verdade. Mas é exatamente isso. Parece que até os lábios ficaram mais definidos. Reposiciona, né? Até quando reposiciona, é incrível, né? Fica tudo... Se adapta melhor. Reposiciona. E não mudou mesmo, né, Wanda? Mudou pra melhor. A gente percebe realmente uma mudança, mas não é aquela mudança forte que a gente vê, que a gente vem vendo ultimamente. Que fica caricato, né, amiga? Que às vezes fica, ah, tá com o rosto muito inchado, com o lábio muito grande, né? Aquelas coisas que vem acontecendo. Essa paciente também, ó, você viu uma melhora importante aqui nessa região da olheira. Da olheira. Teve uma melhora importante. Aí é que eu pergunto também pra você, melhora essas olheiras que ele faz, Evandra? Melhora, porque a gente coloca aqui nessa região e dá aquela puxadinha também. Então melhora aí também. Ele não é pra aplicar aqui nessa área da olheira, né? Da olheira, né? Mas ele melhora, porque melhora, porque faz esse efeito lifting. A melhora do suco nasogeniano, ela tem um suco de um lado mais marcado do que o do outro, você consegue observar? Do lado direito. Do lado direito. Mais marcado, né? E aí eu confesso que aí também tem um preenchimento labial. É isso que eu ia perguntar pra você. Voltamos. Foi só assim um puf pra você. Aqui nós estamos. Claro, pra você ver se tá aí, vocês tão aí, tão aí, tão, tão aí, porque a gente também tá aqui. Eu, hein? Energia aqui, meu amigo, tá lá em cima, ó. Pavo, só. Não é não, Evandro? Alto. Alto, ó. Alto, ó. Bora lá, ó. Tô até me arrepiando aqui. Sai pra lá. Sai pra lá, porque aqui só tem coisa boa e energia boa. Quero que o suco de suco. Sai pra lá. Seu menino, preste atenção, me arrepiando. Menino? Mamãe, olha, eu, hein? Gente do céu. Quer ficar bonita ou não? Menino, a gente tá falando de beleza. Gente do céu. Tá bem, filho? Tu tá bem? Tá bem, amiga? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos ver lá. Continuar, meninos. Dá pra colocar novamente aí a outra imagem pra gente compartilhar com o pessoal de casa? Olha, acho que tá voltando aí as coisas, né? Mas vocês puderam perceber aí? Olha só, a gente tava com essa imagem aí na telinha. Isso, essa imagem aqui também tem o preenchimento do lábio. Tem o preenchimento labial. Aí eu já ia te perguntar, porque o lábio realmente ficou bem grande, né? O lábio mudou, mas eu gostava mais do lábio dela menor. Isso. Exatamente. Eu também prefiro, amiga. Mas não sou eu, então. O lábio dela menor ficou muito mais bonito, mais natural, né? Outra coisa que você observa, né? Olha o brilho da pele, né? O brilho. Como melhorou, né? E isso a gente consegue através do bioestimulador, né? A pessoa olha assim, a doutora tá mais rosada, sabe? Fica mais bonita mesmo e mais grossa. Pra quem tá assim com aquela pelinha fina, né? Pele fina, né? Ela fica mais grossa. E pele fina, ela descasca, Ivandria? Ela pode descascar, ela pode ressecar, tudo atinge a pele fina com mais facilidade, né, amiga? Vamos passar mais, tem mais uma foto, gente? Se tiver, pode colocar a próxima. Pronto. E daí já alinca com a pergunta que a gente tem aqui, se pode fazer em outra parte do corpo. Exatamente, pode também. A gente pode fazer na região do pescoço, na região cervical, aqui na papada, né? E a gente pode fazer também no corpo, em áreas que estão um pouco mais flácidas. No glúteo, por exemplo, tem feito bastante corporal. Na região dos braços, sabe aquele braço que fica assim, quando a gente dá tchau? Tchauzinho, aham. Aquele molinho aqui embaixo. Pode também? Pode fazer também. Então é super importante. Nossa, mas isso daí tá muito diferente. Foi feito o pescoço e essa área da papada, né? Então você vê, isso eu considero que não é um tratamento em só uma sessão. Provavelmente ela fez umas três aplicações. Pode ter associado a outro procedimento também. Mas vê essa ruga aqui do pescoço, como melhorou. O empiduradinho aqui, ó, do joel que tinha ali, ó. Que tava flácida aqui nessa área aqui do ladinho do queixo, tá vendo? Como melhorou muito. Aquelas rugas que eu falei da Luana Piovani aqui, ó, de acordeon que ela tem também. Que quando a pessoa é jovem é bonito aquilo, né? E quando vai ficando mais jovem. Acordecendo, né? Ela vai criando, ela vai caindo sobre essa área do lábio, né? Que a gente vai vendo. Então teve essa melhora importantíssima. E eu acho que a gente tem também uns de corpo, né? Que a gente faz também. Sabe, amiga? Aquele umbigozinho depois de cesárea que fica um pouco triste. Que cai. Umbigo triste. Isso. Também a gente pode aplicar o bioestimulador injetável ali naquele local. Olha aí o bigo, gente. O bigo. Olha só. Olha o bigo. Então. Também aquele umbigo pós-sacariana. Placidez pós-parto? Pós-parto. Ou pós alguns emagrecimentos, né? A pessoa emagrece muito rápido. E acaba que as fibras elásticas e colágenos acabam desfazendo e formando aquela flacidezinha. Que você pega, fica uma pelinha, né? Sobrando, ó. Tá vendo? Funciona. Funciona. A gente pode fazer também nesses casos. Gente, que tudo, viu? Eu vi um dia desse você falando, um estudo que você tava fazendo antes da gente finalizar aqui o programa. Sobre o bioestimulador no glúteo. Exato. E que você fez um estudo e viu que realmente funcionava, né? Exatamente. O que a gente faz? Quando a gente vai aplicar o bioestimulador, além da gente, a gente entra e desfaz essas travezinhas da celulite, sabe? Porque a celulite, ela puxa a pele pra dentro, né? Então a gente entra com a cana, desfaz essas traves e joga o bioestimulador ali naquele local. Então, tem efeitos maravilhosos. Isso já foi comprovado a partir de estudos científicos, né? Que eu acho que é muito importante a gente trabalhar. Muito importante. Embasado, né? Em estudos científicos, existem pessoas que param a vida pra fazer esse tipo de estudo pra gente poder atuar. E aqui é no bracinho. No braço que a gente tava falando. Isso. Nessa parte interna do braço, onde ele começa a despencar mesmo, né? Fica aquela flacidade. A idade, né, gente? Bom, e o que a gente pode perceber também que depois de fazer um procedimento assim, é a autoestima da gente, que muda completamente, é amor próprio, autocuidado. É muito diferente, né? É verdade. Isso, assim, nossa, a gente vê as pacientes no primeiro momento e depois muito mais confiantes, muito mais alegres, né? Se sentindo bem, isso é muito importante. Ah, meu Deus, eu acho incrível isso. Eu sou super a favor, viu, gente? Super, super, super a favor. Então, até quando tu faz, faço, sim. Faço. E sou super a favor. Isso. Trazendo e esclarecendo de uma forma tão leve para os nossos telespectadores, né? E trazendo assuntos sérios, importantes também e necessários. Isso. Né? Obrigada. Eu que agradeço o espaço para estar falando sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas estão com esses problemas e não fazem ideia de que existe algo, né? Para melhorar. E aqui a gente tem altas tecnologias sempre a favor, né? Exatamente. Bom, gente, tá aí. Hoje foi o nosso quadro com o nosso dermatologista Evandro Nogueira. E mais uma vez, se você quiser ter um acompanhamento mais próximo, marca um horáriozinho para conversar. Ela atende na Clínica Gênesis, que fica no Shopping Rio Coutinho, na Torre 1, tá bom? Tem aí o Instagram novamente da Evandra, coloca aí na telinha para a gente estar, para você ir lá cuidar do seu coração, da sua mente, do seu corpo, de tudo. Porque quando eu falo de tudo, gente, porque é de tudo mesmo.